Chegando aqui no Juan, vai falar com a gente um pouquinho, fica aqui Juan, por favor. Primeiro fala desse jogo, rapaz, não bastasse você fechar o gol, você foi ao ataque fazer o gol da vitória, rapaz. O que esse jogo representa pra você? E parabéns. Pô, eu venho treinando muito tempo, essa jogada aí. Foi um jogo bem difícil, achei que ia sair no empate, mas no final eu fui decidir a partida. Tá certo, rapaz. E... Acreditou até o final nesse lance aqui do gol, como é que foi essa jogada aí? Descreve pra gente. Até o final, pessoal, da vitória, aí eu fui fazer que eu ia decidir na minha cabeça, aí eu fui e fiz. Parabéns, cara. Partidaço do Juan. Deixa eu falar com o Dudu. Partidaço. Vê se o Flechinha também, depois do Flechinha. Vê se o Flechinha fala com a gente também. E essa foi fechada. Deixa eu falar com o Dudu. Ô, Dudu, vamos aqui, vamos posicionar aqui, ó. Que partidaço você fez também? Fez dois gols, né, cara? Sim, dois gols. Dois gols. Faz um resumo disso tudo que aconteceu aqui no Clube Comari. Vocês saíram perdendo de 2 a 0 e viraram. Nós viramos esse jogo. Graças a Deus a gente conseguiu aproveitar as oportunidades, né? O goleiro fez um gol no finalzinho pra nos ajudar e é isso. A gente reagiu no final, foi uma muito boa partida aí. Obrigado aí, agradeceu ao professor e tudo aí pela vitória. Esse último gol ali do goleiro, como é que foi essa jogada aí? Foi, foi. Eu tava no banco aí, mas eu consegui acompanhar por tudo. Nosso goleiro é bom com a bola no pré, a gente já treina isso. Tabelou com o Flechinha e aproveitamos, né? Fizemos o gol. Dos seus dois gols, qual dos dois foi mais bonito? Acho que o segundo, né? Que eu consegui fazer mais jogada individual. Desarmei aqui, dei o tapa, estei por baixo da perna do goleiro. Que vitória, que partida do Dudu. Obrigado, obrigado pela entrevista aí, grande Dudu. Que jogo bacana que nós acompanhamos aqui na categoria sub-15. A Crack TV acompanhou aí sub-9, 11 e 13 e agora a categoria sub-15.